Olá, todo mundo! Tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar sobre lançamentos da Ruby Rose Eu espero muito que vocês gostem Maravilhosas! A novidade da Ruby Rose que a gente vai falar É o novo batom Smurf Blur Silk Skin Tá? Antes de mais nada, já deixa o seu like Se for pra não trabalhar, não te custa nada Inscreva no canal pra não perder nem mais um vídeo novo que sair Gente, eu tô bem melhor Mas ainda tô gripada, então minha voz ainda não tá 100% Tá? Bom, temos aqui oito cores que eu vou mostrar pra vocês agora Temos aqui, gente, o Natural Ou o Natural, que tá aqui no meu braço Ele é um tom rosado Bem bonito Temos aqui o Elegance Temos aqui no meu braço Que é esse tom de marrom É um marrom de quem mais frio, né, gente? Ó Temos o Timeless Tá aqui no meu braço Que é esse tom alaranjado Muito lindo esse tom Temos aqui o Serena Tá aqui no meu braço Que é esse tom de nude Tem esse fundo mais quente Lindíssimo Tem aqui o Glamour Ou Glamour Enfim Tá aqui no meu braço Que é um vermelhão, gente Bem aberto Bem vibrante Tá? Esse aqui chama atenção Bem lindo Temos o Radiant Aqui no meu braço O Radiant Que é esse tom de rosa Bem bonito, tá, gente? É um rosa um pouco mais fechado Temos aqui o Divine Tá aqui no meu braço, tá? É um tom de rosa Esse aqui tem uma tonidade Mais aberta E mais vibrante Do que o outro Ó, o cor anterior Que eu falei com vocês, tá? 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 Última que eu deixei pra passar com vocês É o Splendor Então bora passar E temos o Splendor Tem aqui no meu braço Que é esse tom de vinho Avermelhado Lindíssimo também Bom, gente A Ana Ruby Rose Fez aí, né? Oito cores Pra esse batonzinho Achei as cores Lindíssimas Então a gente tem tons de nude Tem tons de vermelho Tons de rosa Tá? Então ele é bem, bem bonito Tem esse tom alaranjado aqui Que eu achei belíssimo também Tá? Eu gostei muito desse natural Gostei muito do Serena Também é meio radiante E essa cor que eu estou usando Eu também gostei muito E gostei muito do alaranjado, tá, gente? Não é todo alaranjado Que dá muito bem pra mim Mas esse aqui eu gostei bastantão, tá? Então achei as cores belíssimas Gente, aqui temos os batons, tá? Todos eles Vem com esse plástico aqui, ó De proteção Tá? Que a gente tem que arrancar Todos tem um nominho aqui do lado Embaixo é transparente, né? A gente tem a tampinha bege E aqui, gente, é tipo um fumê, né? É bem bonito aqui embaixo E a validade e a composição do produto, gente Tá dentro desse adesivo aqui Que vem no batonzinho do lado, tá? Aqui a gente tem um aplicador Bem felpudinho Ele é bem macio Tem o excesso de produto no centro dele, ó E ele é arredondado, tá, gente? E o batom tem uma textura Smooth blue, né? Então ele é bem aveludado, ó Bem macio Parece uma sedinha, gente, ó De tão macio que é Você passa a mão Ele é bem gostosinho, tá? Bem macio Ó, lembra uma textura aí De até um chantillyzinho, digamos assim, sabe? Mas bem mais leve Bom, gente Esse batonzinho tem esse aplicador Mais achatadinho Que, teoricamente, era pra gente ter Um pouquinho mais de precisão Até que a gente tem aqui na borda, né? O acúmulo de produto fica mais no centro mesmo Mas ele é tão, 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 tão felpudinho Que os negocinhos dele, né? Fica meio pra fora E às vezes só de eu encostar na minha boca Ele já dava aquela borradinha, né? Dava aquela carimbada dos felpudinhos Mais pra fora que ele tem Então, assim, o batom em si Já tem uma textura bastante macia Bastante aveludada Que já desliza super bem na boca Mas esse negócio bem felpudinho Deu umas borradinhas na hora de aplicar Por conta dava uma carimbada pra fora da boca Mas a gente consegue ter um pouquinho mais de precisão, tá? Minha boca é fina e é simétrica Eu não consigo consertar a minha boca com esse aplicador Mas eu prefiro ele do que aquele aplicador tradicional Bom, gente, em questão de cobertura Ele tem bastante cobertura, né? Do jeito que a gente passa o pincel Ele meio que fica marcadinho Porque realmente a gente tem uma... Ó, tá vendo, gente? Ele é bem macio Bem gostosinho de passar Lembra até um chantilezinho, digamos assim, né? Dependendo da textura aí Mas ele é muito gostosinho de passar A textura dele é muito boa, tá? Não incomoda nos lábios Tem uma ótima pigmentação E uma ótima cobertura também, tá? Ele só demora, gente Um pouco mais pra secar, tá? Então ele demora um pouquinho aí Pra dar o acabamento dele mais bonitinho Então ele demora um pouco mais secar Principalmente se a gente aplica um pouco mais de produto, né? Ele começa... Aí demora mais ainda pra secar Gente, aqui tá as cores perto da luz Pra vocês verem os acabamentos Aqui tá as cores na luz natural Pra vocês verem Bom, gente, segundo a dona Ruby Rose, né? Esse batonzinho aqui Ele tem o acabamento Smooth Blur, né? Tem aquele blur que a gente usa na make Pra dar aquela disfarçada na pele, né? Então aqui o caso era pra ele disfarçar Os rinquinhos da boca, né? Os risquinhos que a gente tem Eu tenho bastante, por sinal E ele tem essa textura smooth, né? Ele é bem macio, bem aveludado mesmo E aí ele tem esse acabamento Mais suave, mais sedoso, né? Que aí é o nome até da linha De seda e tudo mais Então, gente, ele tem o efeito blur Que só visa linhas e imperfeições Acabamento sedoso Textura aveludada e confortável E bom, gente Ele também tem aí uma longa duração E mantém a cor vibrante por horas, tá? Então eu usei o batom pra testar Na verdade eu tô com esses batons faz tempo Porque eu comprei junto com o Glossy A resenha do Glossy eu faz um tempão já Mas eles me mandaram duas cores do Divine, né? E aí eu pedi pra trocar Porque eles esqueceram o natural Mas foi tudo rápido o atendimento Que eu consegui falar com eles Que essas coisas acontecem também, né, gente? Então eu vou contar pra vocês o que aconteceu E aí eles mandaram pra mim depois A cor que faltou, que era o natural E aí chegou e agora tá dando pra mim gravar Mas eu já tinha testado o batonzinho, tá? Ele demora um pouquinho secar Demora um pouquinho dar esse efeito dele aí Do smooth blur, ó No lábio já tá aqui bem bonito, né? Pra dar uma disfarçada aí nos vinquinhos Eu tenho muito vinquinho, né, gente? Diferente aqui do braço, né? Eu acho que na boca ele fica bem mais bonito Do que aqui nos watch, né? Algumas cores até demoram mais pra secar Como eu expliquei, ó Tá vendo? Vai transferindo aqui, ficou com acabamento não tão legal Mas na boca o acabamento fica bem bonito mesmo, tá? Eu gostei muito do acabamento desse batom Depois que ele seca, gente, ó Ele dá uma leve transferida Essa parte aqui do meio ainda não secou totalmente Tá vendo que foi onde saiu mais? Mas esse resto aqui, ó Já secou Então ele sempre dá uma transferidinha Mas você continua de batom E, gente, quando a gente se alimenta Ele sai aqui no centro da boca, né? Dependendo muito do que a gente for comer Se você fica com uma coisa mais oleosa Provavelmente vai dar uma desmanchada maior no seu batom Então, assim, gente Quando deu umas 6 horas Já tinha saído bastante aqui no centro da boca E aqui nas laterais dos lábios também, tá? Mas, no geral, ele tem sim uma longa duração, tá? Não dura tanto quanto outros batons no mercado Que não transferem, né? Como esse aqui sempre dá uma leve transferidinha Então ele acaba durando menos, tá? Bom, gente, durante o dia ele também não craquelou, tá? Se comportou super bem Não ficou escorrendo nem nada E ele, se eu não tenho sensação de hidratar os lábios Mas ele manteve aí a boca hidratada do jeito que tava, tá? Também não ressecou E, gente, como eu tô gripada Eu não consigo sentir cheiro direito A minha irmã tem cheirinho de vitamina, segundo ela, tá? Mas é um cheiro bom, segundo ela Eu não sei porque eu tô conseguindo sentir cheiro direito, gente Mas ele se comportou bem ao longo do dia Lembrando que esse produtinho aqui, gente Ele é vegano, crawl free, não é testado em animais E é livre de parabenos e sulfado Maravilhosa! Eu amei muito esse batom Adorei o acabamento dele É belíssimo E as cores lindíssimas, gente Eu amei as cores desse batom E o acabamento também Ele vem aí, gente, com 4ml No dia que eu tô gravando esse vídeo no site da Ruby Rose Tá custando R$12,58 É muito baratinho E ele é belíssimo Eu gostei muito, muito desse batom, gente Gostei bastante A única coisa... Probleminha, a única coisa que ele tem mesmo É que ele demora pra secar, tá? Mas de resto eu gostei muito Bom, você deixa aqui nos comentários A cor que você mais gostou Que eu quero muito saber Se você já testou também Compartilha aí a sua experiência Ou o que você achou dele assistindo o vídeo, tá certo? Bom, gente, muito obrigada Um beijo Um beijo e um beijo aqui em outros vídeos do canal E até a próxima E até a próxima